A CIDADE NO BRASIL Tens um triste medo Da tarde sem enredo Mas crê, enfim No amor em mim No sol também Que traz o céu Com o azul que tem Pra nós dois Depois Que o sol já dorme Saudade vem enorme Junto ao nosso Deus Entra em nós dois Fica em nós dois Meus carinhos Deus A CIDADE NO BRASIL No amor em mim No sol também Que traz o céu Com o azul que tem Pra nós dois Depois Que o sol já dorme Saudade vem enorme Junto ao nosso Deus Entra em nós dois Fica em nós dois Meus carinhos Teus Meus carinhos Teus A CIDADE NO BRASIL O que é isso?